Oi gente, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo e bom, se você já é novo ou nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no meu canal do YouTube, né gente? Tô chegando aqui na minha casa agora, mas o vídeo de hoje é as atualizações sobre a terceira semana de vida dos meus filhotinhos, cachorrinhos, que nasceram há três semanas atrás e toda semana eu tô postando atualizações pra você, não é? Então, hoje eu vou mostrar novamente pra vocês e olha como eles já estão grandes, gente! Olha aqui, gente, eles estão na garagem, dormindo os três, ó! Cadê os bebezinhos? Cadê? Olha só, gente, que fofura! Olha como eles estão grandes, eles estão resmungando, latindo e aqui tá a mãe deles, ó! E eles estão andando, gente, olha! Eles andam, gente, olha só, eles estão andando! Olha isso, gente! Olha que fofura eles andando, olha! Ai, eu tô achando uma fofura, gente! Bom, gente, mas foi isso, mostrei pra vocês, vocês viram? Quando é que eles já estão andando, latindo já, eu acordei eles e eles ficaram até brabinhos, vocês viram, gente? Mas foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo e até o meu próximo vídeo! Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho